A gente não tem só fome de comida, né? A gente também precisa alimentar o espírito. Aos poucos, a programação cultural da cidade de São Paulo volta ao normal, pelo menos ao novo normal. Vários cinemas já reabriram desde que a capital entrou na fase verde no último sábado. E essa semana, museus importantes como o Mãe e o Masp reabriram ao público. A Pinacoteca também reabriu com uma exposição, uma das exposições mais esperadas do ano. A mostra Os Gêmeos, Segredos, estava quase pronta quando a pandemia parou tudo. Esta é a primeira exposição panorâmica dos irmãos Otávio e Gustavo Pandolfo, considerados dois dos maiores representantes da arte urbana brasileira. A mostra ocupa sete galerias do primeiro andar da Pinacoteca e um dos pátios do edifício. São mais de 60 trabalhos, a maioria inéditos que nunca exibidos no país. O Centro Cultural Banco do Brasil reabre nesta sexta-feira com a exposição Egito Antigo, do cotidiano à eternidade. Entre as 140 peças em exposição está um sarcófago com a múmia de uma mulher que viveu 700 anos antes de Cristo. A entrada é gratuita. O Farol Santander, famoso Banespão, também reabre hoje. Enquanto ficou fechado para o público, a fachada do prédio foi restaurada. Além da programação fixa do Centro Cultural, estão em cartaz duas exposições. Revoada, da artista plástica brasileira Flávia Junqueira, e Devaneios, da artista visual sul-coreana Ji Yong Lee. A Biblioteca de São Paulo, que fica no Parque da Juventude, também reabre hoje com um número de visitantes restrito a 25% da capacidade. O Museu Catavento, que encanta crianças e adultos, tem reabertura prevista para 21 de outubro. As visitas precisam ser agendadas e seguirão um roteiro prévio com grupos de, no máximo, 10 pessoas. A duração da visita será de, no máximo, 1 hora e 50 minutos.